Música Só para ver se ela me amava de verdade Briguei com ela sem motivo e sem razão Disse pra ela que eu ia embora pra longe Cheguei até tirar a aliança da mão Quando eu levei a mão pra dar a despedida Eu escutei o soluço apaixonado Ela tirou os dois braços no meu ombro Sem te bater seu coração descompassado O caboclinha, caboclinha, meu amor O caboclinha, caboclinha, minha flor O caboclinha, caboclinha, meu amor O caboclinha, caboclinha, minha flor Pra terminar a brincadeira de mau gosto Tirei o lenço e enxuguei o seu rocinho E se pra ela não precisa mais chorar Hoje é primeiro de abril, meu amorzinho Te dou um beijo por causa dessa mentira Para apagar esse susto que eu te dei Peço desculpa por esse teste de amor Este brinquedo nunca mais repetirei O caboclinha, caboclinha, meu amor O caboclinha, caboclinha, minha flor O caboclinha, caboclinha, meu amor O caboclinha, caboclinha, minha flor É sempre bom fazer chorar que nos quer bem Eu só fiz isso para ver se é larga mais Fiquei surpreso com o seu procedimento Tinha certeza que a garota me adorava Agora sim nós vivemos bem felizes Já nos casamos na igreja e no civil Só que meu bem não gosta de alembrar As mentirinhas de primeiro de abril O cabocria, cabocria, meu amor O cabocria, cabocria, minha flor O cabocria, cabocria, meu amor O cabocria, cabocria, minha flor Obrigado.